Uma equipa que para além de ganhar títulos ganha dinheiro, eu sei, isso pode incomodar muita gente, incomoda, incomoda sobretudo aqueles que têm clube, que veste a camisola e que têm clube e o Palmeiras é muito grande naqueles 15 ou 16 milhões que tem, mas não é o maior em termos de número, mas somos muito barulhentos, isso é que é, são fiéis e nós trabalhamos para os nossos torcedores e a única coisa que eu peço aos nossos torcedores é que confiem nos nossos jogadores porque podem ter, e volto a repetir, para os nossos torcedores, os outros eu não quero saber, os outros são apenas os outros, também já disse isso várias vezes, não vamos ganhar sempre, mas sabemos que há muita gente a torcer e que não gosta de um clube que é o exemplo em tudo, das finanças, apostas nos jovens, tem uma equipa equilibrada, tem uma equipa super valorizada, uma equipa que para além de ganhar títulos ganha dinheiro, eu sei, isso pode incomodar muita gente, incomoda, incomoda sobretudo aqueles que têm clube, que veste a camisola e que têm clube e o Palmeiras é muito grande naqueles 15 ou 16 milhões que têm, mas não é o maior em termos de número, mas somos muito barulhentos, isso é que é, são fiéis e nós trabalhamos para os nossos torcedores e a única coisa que eu peço aos nossos torcedores é que confiem nos nossos jogadores porque podem ter, e volto a repetir, para os nossos torcedores, os outros eu não quero saber, os outros... E aí